Pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tô roco, chegando do segundo camiseiro do nosso encontro internacional de colecionadores de camisas, e aí que tem o resto de uma caixa, ali tem camisa, enfim, gravando num cenário diferente, mas pra mostrar pra vocês esses pedaços de história que eu peguei, peguei uma coleção de súmulas dos anos 80, autografados por grandes times brasileiros. Vamos começar aqui, gravar uma série de programas, viu gente, porque tem time demais, e eu vou deixar a cereja do bolo pro último vídeo, não sei que dia que vai pro canal, mas assistam porque o último autógrafo que eu vou mostrar, a série de autógrafos, esse é aquele assim que todo colecionador podia ter, devia ter, né, porque podendo, não é podendo, haha, enfim, vamos começar aqui com esse jogo aqui da jogadora e comissão técnica, hein gente, todos, tá, do Grêmio, no jogo contra o Goiás em 8 de abril de 1984, olha aqui o que que nós temos de autógrafo aqui, ó, é, quem eu gosto, ó, Tarcísio, gosto demais, Caio, Renato, ó, o Renato, vocês vão ver aqui na frente, ele ensinava às vezes Renato Portaluppi, né, Raul, Baideck, Baideck, nem sei se o nome tá escrito certo, mas aqui é com CH, ó, tá escrito errado aqui, ele corrige aqui com CH, é, Luiz Carlos, Bonamigo, esse autógrafo aqui vale muito, hein, vocês veem que é, não, é, não é por nome da camisa, número da camisa, né, Guilherme, é uma lista, simplesmente é uma lista com jogadorzinho assinando na frente, né, o Carlos Fromer, que é o técnico, não, não, não assinou, diretor Túlio Macedo, aí, opa, não, Atlético Paranaense eu não quero não, nem São Paulo, não, 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 não é Atlético Mineiro, não, 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 nem Corinthians, esse aqui é um aperitivo que vocês vão ver depois, tá, eu quero acabar de mostrar o Palmeiras, Grêmio, aqui, ó, mais um Grêmio, Grêmio, pelo três do Grêmio, aqui, ó, três do Grêmio, aqui outro, ó, esse aqui já é um jogo de 1986, 29 de outubro, né, Mazzaropi, né, gosto que é do Vasco, Baideck, aí parece que já é escrito certo, né, Renato, e aqui o Renato assina Renato Portaluppi, Bonamigo de novo, tá,dará, Gê, pounderá, ó, daí, Waldir Espinosa, o técnico, né, tá,dará, dará, 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 técnico, técnico, não, massagista, Aracídio Almeida, aqui atrás, vamos pro último aqui, o último de hoje, né, depois a gente continua a série, esse aqui é um jogo de 1985 14 de fevereiro vieram para a Goiânia para o jogo do Goiás aí o Baideck também escrito certo aí aqui, 5 Renato eu já não sei se é não, não é pelo nome 9 Tarcísio Valdo Neymar, que não é o Neymar bom amigo do técnico na época, Rubens Minelli e aí esses autógrafos atrás também tem o que Galã, não sei o que que é Porto Alegre, CEP Abraço do Renato alguém pegou aqui dois autógrafos do Renato Gaúcho, vamos ver o que isso parece Renato, eu não sei é, é sim dois autógrafos do Renato Gaúcho vou continuar mostrando para vocês logo em seguida nos próximos dias fiquem atentos o Renato Gaúcho Obrigado.